Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, menina! Vem aqui, menina! Vem aqui, menina! Peguei! Peguei! No vídeo de hoje, vamos jogar Bale of Jail, um jogo que é de fiança ou cadeia. Um jogo de pega-pega, galera. Vamos embora aí, vamos jogar, vamos conhecer esse jogo, essa partida. Partida aqui, ó. Vamos colocar a partida rápida, vamos. Ó, vamos escolher o Alex. A gente vai jogar com o Alex e vamos usar essa lamparina aqui. É, cidade fantasma, galera. A gente tem que se esconder do monstro. A gente tá jogando aqui como humanos. Então tem que se esconder do monstro. E o monstro vai vir pegar a gente. O bichão vai vir aí, ó. Ixi, a caveira! Beleza. Então agora a gente tem que se esconder, galera. Vai começar aqui, ó. Tem que ir pra um lugar aqui. Ficar escondido aqui. Vamos se esconder atrás do barril aqui, ó. Com a bundinha... Com a bundinha de... Com a bunda pra lua aqui, ó. Vamos ficar aqui. Beleza. Só esperar. Ixi, o bichão veio. Vou acender a lamparina aqui, ó. Assustamos o bichão. Vamos correr. Vamos fugir do bichão. Vamos fugir do bichão. Vamos se esconder de novo. Ó. Vamos vir pra cá. Ele vai pegar a gente, galera. Não! Ah! Ele pegou a gente, galera. A gente foi pra prisão. Nossa! Agora... Fazer o que aqui agora? Estamos presos. Nossa! Assobiar aqui, ó. Vamos lá. Assobiar. Alguém vem ajudar a gente. Vem ajudar a gente aqui. Vai vir, ó. Aqui, ó. Vem buscar a gente aqui, ó. Ih, vai pegar outro aqui o bichão já. Conseguiu abrir. Vamos fugir. Cadê o bichão aqui? Vamos jogar... Não! Nossa! Pegou outro colega nosso aqui. Vai jogar na prisão de novo. Que merda! Vamos jogar aqui, ó. Vambora! Vambora! Ixi, tem que fugir do cara aqui. Ah! Ele viu a gente de novo atrás do barril, galera. Nossa! A gente é muito ruim nesse jogo. A gente não, eu, né? É, ué. Nossa! Tô aqui, ó. Todo torto aqui, ó. Só um amigo nosso pra ajudar a gente agora. Vem aqui ajudar a gente! Vem! Você é maluco, é? Aqui, o outro se fingiu de morto. Aqui, dá pra fingir de morto. Aqui, ó. Ó! Ó lá! Olha lá! Tamo tudo morto aqui, ó. E o cara fugindo lá, ó. E o bichão vindo atrás dele, ó. A gente vai perder, galera! A gente perdeu! Ele conseguiu capturar todo mundo! Não! O bichão, velho! O bichão venceu! Bora! Agora a gente vence o bichão, hein, galera? Agora não tem... É tudo ou nada aqui. Vamos se esconder pra cá aqui. Vamos pra cá. Ó, o bichão tá aqui. Cadê? Tomar cuidado pro bichão... Ó, o bichão tá vindo dali, ó. Nossa! Agora vamos se esconder aqui, galera. De novo, ó. Ih, mas tá fácil aqui pro bichão ver a gente, né? Vamos pra cá. Vamos se esconder atrás da ponte aqui, ó. Agora aqui eu quero ver encontrar a gente, hein? Ó, fica aqui, escondidinho, ó. Ah! A gente tem três minutos, hein, galera? Três minutos. Ih, o bichão vai pegar ele, ó. Vai pegar alguém lá. Até agora o bichão não me encontrou. Ó, tem mais alguém gritando. Ó, o bichão vindo, ó. Nossa, galera, o bichão tá vindo. Ah, atordoou ele. Ó, pelo menos tamo escondido aqui, galera. Tamo escondido, ó. Tamo escondido e o bichão não conseguiu ver a gente. Achei você? Me achou? Tá na bobeira nossa. Não, galera, tem que fugir agora. Bichão achou a gente. Vamos se esconder aqui agora, ó. Vamos ficar escondido aqui. Ih, o bichão tá ali, galera. Ah, ele viu. Não, ele pegou um colega nosso. Tá na nossa frente, meu Deus. Agora a gente tem que tentar resgatar o cara ali, ó. Ó, vamos lá. Ih, o bichão tá ali. Vou esconder. Ele não viu a gente. Isso, assustamos ele. Tá lá, agora vamos lá. Vamos tentar salvar nosso amigo. Beleza. Não, não, não. Ah, quase eu consegui salvar ele. Quase, por pouco. Isso. Ajuda a gente aí. Ajudou, ajudou. Beleza. Tamo livre. A gente vai vencer agora, hein, galera. Não, já tô atordoado de novo. O que aconteceu aqui? Sei lá. Nossa. Isso, atordoei ele. Não, mas eu tô preso e atordoei ele. Como? Que bug do jogo. Ué? Falta um minuto pra gente vencer, galera. Mas eu tô preso aqui. O que eu vou fazer? Alguns momentos depois. Abre, 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 abre. Conseguimos, conseguimos. Vamos lá. Não. De novo ele me pegou. Eu sou muito ruim nesse jogo, galera. Nossa. Se depender de mim, a gente perde este jogo. Desculpe. E a cela tá aberta aqui. Agora fechou a cela. Mais um que pegou. Falta tão pouco tempo, galera. Tanto pouco tempo. 33 segundos. 30. Nossa. Vai acabar, galera. 10 segundos. Galera, 10 segundos pra acabar. O bichão não encontrou. A gente vai vencer. Mesmo preso aqui, a gente vai vencer por causa do outro jogador que ficou lá, né? Que ele conseguiu fugir. Olha lá. É isso aí. A gente venceu, galera. Humanos vitórias. O bichão perdeu dessa vez. Mas por minha causa não foi, né? É verdade. É, galera. Agora a gente virou o bichão. Agora a gente é o bichão e vai ter que pegar os humanos. Pegar as criancinhas indefesas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Agora a gente vai ter que pegar elas. Bora. Agora a gente tem que procurar os humanos. Vamos lá. Vamos procurar. Cadê? Cadê os bichinhos? Cadê as crianças? As crianças indefesas. Não tem nenhuma aqui? Cadê? Não achei até agora nenhuma. Cadê as crianças? Elas se esconderam melhor do que eu, porque eu nunca consigo se esconder. Eu acho que deve ter uma ali. Quer ver? O melhor lugar pra se esconder é ali. Cadê? Não tem. Não tem nenhuma aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. As crianças lá. Venha cá. Venha. Vou capturar você. Agora eu já vi você. Agora você não consegue fugir. Vem aqui. Vem aqui, criança. Vem aqui, menininha. Eu vou te pegar. Cadê? Cadê? Ali. Ah, ela lá. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te pegar. Tem dois minutos pra eu ganhar esse jogo. Eu tenho que ganhar. Vem aqui. Vem. Não foge, não. Não foge, não. Peguei. Peguei. Peguei uma. Uma criança indefesa. Vamos jogar ela aqui. Joguei. Agora eu tenho que procurar a outra. Cadê? Cadê as outras crianças? Cadê? Alguém vai vir ali. Não. Ali é fantasma. Tem as crianças. Ih, tem uma lá. Foi proteger. Assim não dá, hein? Aí é muita coisa. Cadê? Eu posso passar pelas paredes, mas não consigo pegar. Cadê? Cadê essas crianças? Ó a outra ali, ó. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Venha. Vem cá. Vem cá, criança. Vem cá, criança cabeluda. Vem aqui. Peguei. Não. Me atordoou. Não. Eu sou ruim também de monstro. Mas vem aqui. Vem aqui que eu tô te vendo. Não adianta me atordoar, não. Cadê? Sumiu? Fez eu perder. Vamos. Agora a gente tem que pegar as criancinhas. Cadê as criancinhas? A gente vai atrás delas aqui. Cadê elas? Vamos pegar todas elas. Mas tá ruim também pra ver, né? Meio embaçado, né? Tá meio estranho. Uma bosta. Cadê? Tem umas caveiras aqui. Cadê essas crianças? Cadê essas crianças danadas? Ali, 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 ali. Não, me atordoou. Não, mas ela tá indo pra lá. Eu tô vendo ela. Tô vendo ela. Tô vendo. Vou pegar. Não adianta, não. Não adianta, não. Agora eu vou pegar. Vou pegar essa aqui. Cadê? Atordoado de novo. Eu só tô tomando chuva aqui das crianças. As crianças... Cadê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vou pegar você. Vem aqui. Vou pegar. Cadê? Nossa, não consigo pegar. Peguei, peguei. Peguei uma. Peguei uma. Já coloquei uma na prisão. Agora eu vou pegar a outra. Cadê a outra? Cadê? Cadê? Vamos ficar meio por aqui pra gente ver. Estratégia é boa. Cadê? Ali. Outra ali, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, garotinha. Vamos aqui. Vem aqui. Vem aqui. Foge não. Foge não. Foge não. Foge não que eu vou te pegar. Peguei mais uma. Falta um. Falta um. Ih, tá tirando as duas lá. Nossa. Ah, é muito injusto esse jogo. Tinha até mais monstro, né? Tinha até mais monstro. Olha elas lá. Olha elas lá, as danadinhas. Peguei mais uma. Agora também. Vamos lá. Vamos esconder elas aqui. Vamos pegar e colocar na prisão mais uma. Agora tem que correr atrás da outra. Cadê? Cadê a outra? Olha lá, a outra. Olha lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Foge não. Os fantásticos estão vigiando agora. Ah! Ah, mas eu consegui pegar rápido. Vem, 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 vem. Venha. Venha cá. Venha cá, menina levada. Peguei. Peguei mais uma. Cadê a outra? Cadê a outra? A danadinha. Um minuto e vinte e três pra eu achar ela. Cadê? Agora eu não posso dar mancada aqui, não. Olha a outra ali, ó. Venha cá. Venha, 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 venha. Ah, ela me atordoou. Não. 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 Vem aqui, hein? Vai conseguir não. Ah, ela conseguiu libertar as três de novo. Ah! Ah, merda! Peguei mais uma. Vem aqui, vem aqui. Foge não. Venha. Peguei mais uma. Vamos lá. Cadê? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra danada? Ali a outra. Trinta segundos, galera. Trinta segundos. Vamos pegar essa. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, menina. Vem aqui, menina. Vem aqui, menina. Peguei. Peguei. Eu venci, galera. Eu venci. Eu sou um monstro muito mal. Eu consegui vencer. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Então já vai deixando o seu like aí. Se inscrevendo nesse canal. Ativando o sininho. E compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Combinado, pessoal? Tô deixando pra você também os dois últimos vídeos do canal. Pra você assistir. Deixar o like lá. Assiste até o final pra dar uma força. Beleza, pessoal? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.